Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, então, falando da loja, porque, olhem só, a Epic Games lançou, né, os itens exclusivos do FNCS aqui dessa temporada. A gente pode ver, né, que tem a mochila ali que conta as kills, tem a música do lobby, e também, né, tem a picareta dupla, lâminas iridescentes, tá? Então, se você tá afim de comprar, né, aproveita, os itens são por tempo limitado, né, assim como todos os itens aí do FNCS de cada temporada. Então, se você, né, tá afim de comprar, né, tem que aproveitar esse momento mesmo, né, porque os itens depois, provavelmente, né, nunca mais irão voltar. Inclusive, isso gerou uma certa discussão, né, porque nessa temporada não teve skin, né? A gente pode ver esse post aqui em que o cara, né, colocou a evolução das skins do FNCS desde quando começou. Olhem só, capítulo 2, temporada 6, capítulo 2, temporada 7, né, duas skins femininas. Depois teve a primeira masculina na temporada 8 do capítulo passado, feminina de novo. Temporada passada foi uma skin masculina e essa temporada não teve skin, né? Foi mochila, picareta e música do lobby. Eu não sei se a Epic Games fez isso, tipo, de propósito, ou eles não estavam com muito tempo, né, pra fazer uma skin, né? Talvez tenha relação, né, com as feras deles, mas não sei, né? Acho que não ia dar muito trabalho não fazer uma skin. Inclusive, né, muitas dessas aí são, tipo, personagens que já tem no jogo, só muda ali a parte do traje, né? Tipo, as cores da FNCS, a logo ali e tudo mais. Então, eu não acho, né, que será muito complicado fazer uma skin, né? Muita gente ficou triste que essa temporada realmente não teve, né, skin exclusiva, né? Teve somente itens ali meio aleatórios, tá ligado? Então, comenta aí se você também sentiu que a Epic Games, né, ficou um pouquinho relaxada em fazer uma skin nessa temporada. E outra parada com relação ao FNCS é que você pode estar pegando uma recompensa gratuita nesse fim de semana, que é essa tela de carregamento aí, beleza? A gente pode ver, né, que o Ian Zitz comentou, então, que pra você pegar essa tela, você tem que assistir, né, pelo menos 15 minutos da transmissão, né, do YouTube, então, no canal oficial do Fortnite, ou também, né, do Lar das Lendas no modo criativo. O código, né, do Lar das Lendas tá ali embaixo, né, como dá pra ver na tela. Então, você pode assistir, né, pelo jogo, que você também consegue a recompensa, ou você pode assistir pelo YouTube. Lembrando que ele colocou embaixo que a tela de carregamento, né, será entregue alguns dias depois. E caso você for assistir pelo YouTube, não se esqueça de vincular sua conta Epic Games com a sua conta do YouTube, né, pelo botão Prêmios, tá? Não esqueça de vincular. Então, essa recompensa não vai ser pela Twitch, vai ser pelo YouTube, tá? Você pode estar pegando aí na sua conta completamente de graça. É uma tela de carregamento que eu, sinceramente, achei bonita, né, muita gente sei que gosta de colecionar este vídeo de item exclusivo, então, aproveita esse fim de semana, essa aí é a recompensa de graça. E só pra fechar aqui o assunto do FNCS, uma coisa que ainda tá gerando bastante discussão, é a mochila, né, o escudo do FNCS, que muita gente não recebeu ainda. Pra você pegar essa mochila, se eu não me engano, tinha que ter assistido, né, 30 minutos aí de transmissão oficial algumas semanas atrás. Muita gente fez isso, só que muita gente também não recebeu a recompensa. A Epic Games já comentou, né, que tava ciente disso, mas até o momento não foi corrigido, tá? Então, se tiver alguma atualização, né, sobre esse bug, eu vou estar comentando aqui no canal, né, com vocês. Espero, né, realmente que todas as contas elegíveis estejam recebendo essa recompensa em breve. E, afinal, é uma mochila muito bonita, então, se a Epic Games falar algo sobre, eu vou estar comentando aqui com vocês. E, manos, hoje é sábado, né? Todo mundo sabe que, geralmente, novos itens são lançados no sábado, então já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, né? Quem sabe agora, né, tipo, nesse exato momento, alguns itens estejam sendo lançados. Se você quiser comprar qualquer item e apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, tá? E dando uma força tremenda mesmo aqui para o conteúdo, eu ia ficar muito feliz. E mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre uma parada interessante, né, com relação ao Eminem. Exatamente! Olhem só o que o Janzito fala aqui. A Rádio Ícones do Fortnite atualmente está tocando apenas músicas do rapper Eminem, com 12 faixas e uma duração de 53 minutos no total. E especula-se sobre ser um possível teaser para uma colaboração, mas nada confirmado até então. Manos, tipo, simplesmente do nada, né? Ninguém nunca tinha falado até o momento de uma parceira com o Eminem e agora a Rádio Ícones só tá tocando música dele. Será que isso realmente é um teaser, um easter egg da Epic Games de uma futura parceria? A Epic Games adora fazer esse tipo de coisa e adora ainda mais fazer parceria com artistas famosos, tá ligado? E o Eminem, claro, é muito, muito famoso, então não será nada impossível. Só que não sei, né? Tipo, ia ser do nada assim, não teve nenhum vazamento por trás, tipo, de nada, nada mesmo, e agora do nada, né, tocando só música do Eminem? Eu não sei, eu não sei se realmente é uma parceria, né? Mas, enfim, um assunto interessante para comentar aqui com vocês, né? Vamos ficar de olho, né, se realmente isso vai para frente. O Epic Games, sei lá, né? Só gosta do Eminem e tá colocando música dele aí na Rádio Ícones do jogo, né? Enfim, fique à vontade para comentar aí embaixo também, né? Sua opinião se você acha que é uma parceria ou não. Se fosse uma parceria, claro, isso é muito da hora. Eu sou muito fã do Eminem, ia curtir demais, tá ligado? Mas, enfim, né? Só o tempo dirá essa resposta aí para a gente. E hoje, manos, para quem não está ligado, já completa dois anos que o Fortnite, né, foi removido da App Store, né? Do iOS. Foi removido pela Apple, né? Depois, lá de uma série de confusão, né? Que teve com a Epic Games, que a Epic queria fazer o pagamento próprio, né? Direto da Epic, a Apple não aceitou. E a Epic Games, né, então, postou esse vídeo nas redes sociais, gerou muita discussão, né? Óbvio, né, que isso também foi para a justiça, como todo mundo sabe dessa treta toda. Então, já completa dois anos que o Fortnite não existe mais no iOS. Claro, né? Tem gente que consegue jogar de outra forma, né? Por exemplo, através do GeForce Now, tá ligado? E tudo mais. Só que, né, o Fortnite em si da App Store nunca mais voltou. Se eu não me engano, né, ele ficou estagnado na terceira temporada do capítulo 2. Eu não tenho nenhum iOS aqui, então eu não sei dizer se ainda funciona, mas eu acho que sim, tá ligado? Se você, tipo, tinha baixado o Fortnite no iOS, tipo, bem antigamente, e você, né, tentar jogar, tipo, você consegue, só que fica na terceira temporada do capítulo 2. Ou seja, né, eu não sei como que se joga assim, né? Acho que teve gente que ainda joga, então deve demorar para achar a partida, mas enfim, é um negócio estranho, né, que ainda tem gente que ainda deve jogar. Mas enfim, né, só queria falar para vocês que já faz dois anos, então, que a galera do iOS, né, não conhece, né, mais Fortnite, entre aspas, né, como eu disse, ainda tem outras maneiras, mas enfim, né, já faz dois anos, meus amigos, muito tempo já dessa treta. E para finalizarmos, eu quero falar de um aviso que a Epic Games deu no Twitter, né, sobre o Android. Então, se você joga nessa plataforma, olhem só, jogadores de Android, Na atualização da próxima semana, dispositivos com Adreno 660, ou melhor, terão a opção de rodar Fortnite a 90 FPS. Dispositivos, né, que rodavam o jogo a 90 FPS anteriormente, também terão essa opção reabilitada. Se o seu dispositivo, né, for compatível, você virá a opção de 90 FPS disponível após a atualização ser baixada. Então, tem uma parada bem interessante, né, se você joga, né, você vai poder rodar 90 FPS, uma parada bem da hora mesmo, né, vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser legal, tá ligado? Então, né, uma atualização da hora. Lembrando que, claro, na atualização da semana que vem, todo mundo sabe, vai ser uma atualização gigantesca, né, vai ter a chegada da parceira com o Dragon Ball. Então, né, tudo de bom, né, pelo jeito, vai acontecer semana que vem, né, eu espero que a parceira não decepcione, afinal, né, tem muita gente botando bastante expectativa, inclusive, né, eu sou uma dessas pessoas aí. Mas então é isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você, né, tá afim de comprar os itens do FNCS, aproveita então, né, lembrando que essa temporada não teve skin, né, desde a sexta temporada do capítulo passado, né, isso não acontecia, porque Games, não sei se se esqueceu, queria fazer de proposta, uma coisa diferente dessa vez, mas pelo que deu pra notar, né, muita gente não gostou, né, a galera tava esperando de fato aí uma skin exclusiva. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!